Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços Lembra aquele tempo amor, onde a gente se encontrou Foi ali que começou, ae é a da ponte pra cá Onde tudo acontece, bobão Lembra aquele beijo amor, quando a gente se encontrou Foi assim que começou, minha felicidade Chegou a sua vez, vai no chão mozão Chegou a sua vez, vai no chão mozão Competição de pé pecão, descendo no chão no morro do serrão Competição de pé pecão, descendo no chão no morro do serrão Vai na concentração, na concentração Vai na concentração, na concentração Todas meninas, vai toda no chão Vai, vai, vai na concentração, na concentração Competição de pé pecão, descendo no chão no morro do serrão Competição de pé pecão, descendo no chão no morro do serrão Lembra aquele tempo amor, onde a gente se encontrou Foi ali que começou, minha felicidade Lembra aquele beijo amor, quando a gente se encontrou Foi assim que começou, minha felicidade Fazia de fato reais, tá ligado? Vai, 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 vai Vem mamando meu garoto, 9A da Rua do Ouro Mama, mama sem miséria, vem mamar os criados a serra Vem mamando meu garoto, 9A da Rua do Ouro Mama, mama sem miséria, vem mamar os criados a serra Vou te comer no beco, te comer no beco Vou te comer no beco, vou mali com todo o respeito Vou te comer no beco, te comer no beco Vou te comer no beco, vou mali com todo o respeito Vai, 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 vai Cadê o sol nascer de novo aqui pra despertar Tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim Eu quero viver em teus braços pra sempre Pra sempre Lembra aquele tempo, amor Onde a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Olha só O bagulho é bobo papo e muita música Vamos botar ranifita pra balançar a raba naquele pique Bagulho novo Naquele pique de putaria que tu tá ligado Isso é o DJ Sub indo by broth3rmax